Vocês devem estar enjoados de ver minha cara aqui né rapaziada, mas esquece, isso aí agora fio, agora vocês não viram minha cara por muito tempo não, achei brabo, tinha feito a mudança aqui para a bola, como vocês sabem, tinha perdido o microfone mano, olha o puto da vida, tinha procurado esse microfone dentro da geladeira, dentro do fogão, todo lugar que vocês imaginam já tinha procurado esse microfone, graças a Deus, bichão tá aqui ó, caminazão na tabala, ai sério, eu mostrei para vocês mano, acho que eu vou aqui mostrar para vocês, dá atenção rapaziada, imagina como é que vai sair os motovlog aqui agora, detalhe, vou mandar 10 salves, 10 para 10 pessoas que comentaram primeiro no outro vídeo lá no vídeo anterior, entendeu, que era para mim estar fazendo isso de um dia mano, eu tinha esquecido, acabou vindo no pensamento aqui agora do nada, eu vou fazer isso, vou colocar na página daqui a pouco, vou mandar os salves, mas antes de tudo rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, hoje vai ser o dia do baque, porque só uma das multas que eu recebi mano, eu descobri que multiplica por 10, e esse valor que eu tinha feito anterior, só nessa multa mano, era 1.800 né, o dobro, tá, não grita, mas dá atenção que eu fiz na Cleodet, eu não sei se eu mostrei ainda, vou mostrar de novo se eu mostrei, ah, se botou vlogs não, agora não é nem como rapaziada, é milhão mano, man, daquele jeito, todo mundo mandou uns grauzão com ela, pipoco, dá atenção que eu fiz nela, olha a brabo aqui ó, todo vídeo, todo vídeo aparece ela, parada, mano, eu nem quero andar mais também com ela, depois que eu fiz isso aqui na Cleodet, esquece ela, mano, atenção, sabe o que é isso aqui Júnior, o próximo vídeo já vai ser uns pipocão, ver com ela, e aí tá aí ó, daquele jeitão, Mano, vamos, porque interessa, vocês viu aí né mano, bichão ela tá daquele jeito rapaziada, pronto pra destruir o YouTube aí, quebrar o fono de vocês aí, tchau, obrigado, mano, tô um pouco triste, um pouco feliz, já pensei em vender a melhota, já pensei em fazer umas paradinhas no Insta, uns trampos pra repudir o das multas, eu não sei o que eu faço rapaziada, não sei se eu vendo ela, pego uma Sente ou uma XR, se eu faço umas rifas, um bagulho e pago as multas, ou se eu rifo ela, sorteio ela, falo o que vocês acham, o destino dela tem que ser o que? Fala pra mim rapaziada, comenta aí que eu tô de olho em todos os comentários, beleza? Mano, tamo aí aprendendo com nossas cagadas, aprendendo com a fuga, fui dar uma fuga, e é isso mano, nós só aprendemos com a nossa cagada, entendeu? E é isso, não me arrependi de nada que eu fiz até hoje, porque na semana que ela foi presa, eu aprendi muita coisa rapaziada, não aprendi de não dar fuga, já se para a trela, aprendi de coisa de mente mano, de, não sei explicar mano, porque eu sou muito bom nessas paradas, mas aí ó, vem o que? Vem a amizade, vem a questão da nota de 100, tirar o seu foco, que eu tinha ficado como? Mó pazão mano, aí eu, mano, aí eu comecei a pensar, tá ligado? Comecei a ver uns vídeos de motivação, mano, tô deixando nota de 100, tô deixando esses bagulho me abalar, eu tô com saúde mano, tô com saúde, tô bem, então vamos dar risada, vamos correr atrás do progresso, se nós fazer nossa mente a ficar triste, se não vai ficar triste, se não vai ficar pra baixo, então mano, independente se você tá devendo fulano, foca rapaziada, não deixa ficar tristão, coloca a cabeça pra trabalhar, fala mano, o que que eu vou fazer pra pagar, o que que eu vou fazer pra pagar, marcha, vai pra cima, felicidade no rosto, porque mano, pra você entrar na depressão é assim ó, se eu contar meus problemas pra vocês aqui, vocês vão cair duro, mas nós estamos aí dando risada mano, dando risada, depois de duas semaninhas eu aprendi isso aí, mano, melhorei 100%, rapaziada, e é isso, vamos meter marcha aqui porque interessa, vamos mandar o salto primeiro pra vocês aqui, que vocês é o mais importante aqui rapaziada, vocês que acompanham, que deixem o like, e é isso mesmo, vamos meter marcha em detalhe, o Higueira tá chegando, o Higueira tá vindo, vocês vão acompanhar aqui ao vivo, vão acompanhar aqui minha reação ao ver as multas, porque eu não sei quantas que vai dar total, só se eu vá longe de uma que já tomei o par, já sei que... pra comprar outra moto, vai, dá pra comprar uma bróis, e vamos ver a reação do vídeo que ele vai falar sobre isso, vamos aí. Primeiramente aqui, vamos dar atençãozinha pra vocês, que vocês merecem, né rapaziada, vocês pedem um salve, oxê, internet tá podre, vocês merecem mano, vamos aqui, o melhor canal do YouTube, Paulinho, mil, oxê, vai aparecer, mais monstro, oxê, eu coloquei só Paulinho também, ô menino, velho doido, Paulinho, agora aparece, quer postar, quer postar Júnior? Ah, primeiro Júnior, ok, o último vídeo, né, já deixou o like aí Júnior, já deixou o like? Vamos aqui, vamos aqui, ó, eu quero mandar um salve, como é que eu vejo aqui os primeiros, marcha, marcha, ó, Fran, Fran Games, primeiro fixa eu, só salve meu parceiro, tamo junto, Caio Santos, só salve Caio, tamo junto, cara, aí vem... Patrícia Ticiane, só salve Patrícia, tamo junto, aí vem Vinícius Durante, só salve Vinícius, tamo junto, aí vem... Wesley FF, salve sua lenda, só salve meu parceiro, tamo junto, Miguel, sou seu fã, manda um salve, manda salve pra São Bernardo, acho que é isso que ele quis dizer, Miguel do Grau, só salve Miguel, tamo junto, parceiro, é nóis, companheira aí, hein, senhor? Isaac Luiz, meu dado é pura, pura, cara, Paulinho, mil grau, tamo junto, meu parceiro, é nóis, muitos vão falar que eu não sei ler e eu não tô nem aí, Vixe, aqui ó, tem uns caras xingando, nem respondi também, porque não merece meu comentário, salve Paulinho, Yuri Santos, só salve meu parceiro, tamo junto, é... Pablo, quando arrumar a XT vai ficar zero, só salve Pablo, tamo junto, parceiro, vai, vai ficar pelo, esse aqui, esses caras aqui já respondiam, Henrique, só salve aí, Henrique, tamo junto, mano, André Luiz Alves da Silva, Paulinho, você dá 59D? Mano, não sou da 59D não, eu gosto dos adesivos dos caras, colhe na minha alteia, é isso mesmo, tamo junto, parceiro, e é isso, mano, já respondi aqui um dos caras, porque senão o vídeo vai ficar só disso, aí vem aqui, ó, agora que é a hora, rapaziada, as multas, chegou lá pra casa da minha mãe, tá ligado? Ela mandou pra mim aqui, ó, eu anotei aqui, artigo 230, aí tem esses números romanos aqui, ó, a X, artigo 221, a braba que tá aqui, ó, essa 175, multiplica por 10, e essa artigo 230, X, V, 3, I, artigo 230 e X, meu Deus, vamos começar pela, pela braba, a braba vai ficar por último, artigo 230, ah, ó, artigo, 230, 230, aí tem, I, X, deixa eu ver se vai aparecer assim, valor, valor, tô achando que esse número romano aqui não é assim que escreve, nossa, a merda, deixa eu ver aqui, ó, acho que é maiúsculo, é assim mesmo, 293, rapaziada, vambora, 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 293, e 47, Deus me dê, aí agora vem, é, artigo 230, aí tem, X, V, aí tem, 1, 2, 3, o mesmo valor, rapaziada, é o mesmo valor, tá ligado, só muda só o, no que é, entendeu, piquei aqui, essa aqui que tem X, V, 3, I, é, 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 mal estado de conservação, entendeu, é piquei um código deles lá, então, é o mesmo valor, mano, 293, 47, deixa eu ver se esse artigo 230, X também é, quer ver, ele já muda, atenção, precisa ver, não, eu tomei duas igual, pode pau, ó, mesma fita, 293, 47, caramba, foi isso mesmo, rapaziada, acabei de entrar na coisa da minha mãe, eu tomei duas dessa artigo 230, e X, duas dela, vambora, então, é mais 293, e 47, ó, artigo 17, não, vamos para o artigo 221, mano, vocês vão se assustar com aquela lá, mano, isso mesmo, artigo 221, artigo 221, artigo 221, 195, rapaziada, 195, 195, 5,23, tomo errado, 195, 5,23, ai, pai, para, lascou-se, agora, agora, faltou, a principal, que é artigo, 175, tomo, fica vendo aí, rapaziada, olha, 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 rapaziada, lia, como você percebeu no texto do artigo 175, do código de trânsito brasileiro, essa é uma inflação gravíssima, com valor multiplicado, por 10 vezes, então vai ser, ó, 293 vezes 10, 293,47, vezes, 10, vamos pensar a sominha básica aí, tá, já que já eu volto, então, vambora, vai, 293,47, ó, 293,47, vezes, eu tomei conta dessas, uma, duas, três, né, normal, vezes três, ai, pai, meu Deus, não sei, o João, mais, 195,27, 195,27, é igual, então, toma, viu, 1.075, ó, aí agora, vem aqui, 1.075,68, aí, vamos cancelar aqui, como é que, que apaga, o João, tem que ir lá de novo, é, agora vamos aqui, 293, 293,47, vezes, 10, 10, 3,000, 3,000, Nossa senhora 34 Aí você tomou Aí você tomou Mais 1077 68 Então o prejuízo Só de multa foi isso aí Só de multa foi 4.012 Aí vem O despachante que me fortaleceu Que foi monstro Eu ia gastar uns 800 mil reais com ele Se coloca mais 5 mil Mais uns 800 da asinha Que a asinha original não é aquele valor que eu coloquei lá Certeza Rapaziada, então, mano Muitos, muitos valores Muitos Minha reação é essa Prendi, mano Tô tranquilão, tô firmão Tem esse dinheiro? Não tenho Mas eu vou correr atrás Eu vendo ela A pessoa assumir esse valor Me dá mais uma merda Me dá uma cente quitada E... Vai ser eu Nós é pobre e louco, velho Você acha que não vai se abalar por causa dessas ideias aqui? Nós aprendeu Aprendeu com as cagadas que nós faz E assim que é, mano Bola pra frente Vou deixar isso aqui Me abalar Abalar a minha vida Ficar tristão Faz favor, mano Isso aqui é só valor Só, tio Tenta de cem Demora pra conquistar Demora Mas não corre, tio Mas é pobre e louco, entendeu? Não corre da polícia É isso mesmo Vou esperar alguém chegar E ouvir a reação dele E dou salvo No Kif Mesmo acompanha o vídeo Esse aqui vai ser um dos últimos vídeos Que você vai ficar vendo minha cara por muito tempo Os próximos são o Pickpock Ground Tchau, obrigado Calma aí, calma aí Olha quem chegou aí, rapaziada Olha só Brotei Mano, o bagulho aqui é cena rápida Só vou te mostrar E eu quero ver que você já vai falar disso Nossa E aí, Júnior? Moleque Isso daí foi o total tudo? O total Dá pra comprar aqui moto Mano Pra mim é mais que entrada da minha moto, moço Você compra três motos da surte Você tem aí Surtear a meota ou rifar a meota? Vamos Tchau, obrigado Próximo vídeo Ele vai gravar o vídeo dele agora, rapaziada É isso mesmo Esse foi o prejuízo E é isso Obrigado Forte abraço Deixe o like e inscreve no canal Tchau 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 Tchau